Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamo comigo pra mais um vídeo, mais uma gameplay do nosso PS 2017 aqui no nosso PS2 Por enquanto galera que não tá lançando o PS 2017, nem o FIFA 17 oficial mesmo, eu tô meio que sem conteúdo aí pra postar Então eu vou postando gameplays desse jogo e também de outros jogos de PS2 que eu achar aí um jogo legal eu faço pra vocês Mas por enquanto, cara, eu tô vendo que vocês estão curtindo muito esse jogo e se você tá gostando dessa minha maratona de gameplays, cara Clica aí no gostei já pra dar aquela força, aquela motivação pra eu continuar e trazer mais Eu posso trazer tipo de final mesmo, gameplay da Libertadores e da Copa Eu acho que não adianta trazer nenhum outro campeonato porque eu acho que isso teria muito exagero Eu acho que a Libertadores e a Copa só mostrar que nem eu tô mostrando no UEFA Champions League eu acho que já tá de bom tamanho Eu vou trazer algumas gameplays aí também, normal, jogos contra o Rafa Tobirama, né, com um convidado aqui bem legal O canal dele vai tá aí na descrição, se inscreve lá no canal dele também que eu vou fazer uns vídeos exclusivos pro canal dele E cara, se você tá curtindo, mano, essa maratona de gameplays desse PS 2017 que tá muito legal, cara Se você não viu, se você é novo aí, mano, se você é novo, você vê depois aí que tá aparecendo tudo aí no card Esse card branco que tá aparecendo aí em cima, tá aparecendo em todos os vídeos, você vê tudo, tudo, tudo Porque tá muito foda, cara, e não perca tempo, se inscreve no canal para não perder mais vídeos Aperta no botão vermelho aí embaixo de inscrever-se e ativa o sininho pra você receber sempre as notificações de quando eu postar um vídeo Vou tá soltando gameplays já diretas assim, não vou esperar mais tanto tempo que nem eu tô esperando ultimamente Porque eu tô meio que sem conteúdo aí Deixa aí ideias aí também pra nós melhorarmos o canal aí nos comentários, cara, porque sempre o comentário de vocês me ajuda bastante a trazer Porque o canal é nosso, né, então vai ser muito legal que ouça essa... que haja essa interação entre nós Então, eu quero saber também o que vocês querem, né, porque não sou só eu que vejo os meus vídeos, são vocês também Então, deixa nos comentários algumas dicas pra nós estar melhorando o canal E essa também, essa maratona de gameplays tá muito da hora, cara E eu vim fazendo com o Real Madrid e o time que chegou na final comigo foi o Chelsea Então vai ser Real Madrid e Chelsea nessa grande finalíssima, cara Vamos esperar agora, por enquanto que aguarda, né, por enquanto que carrega Que a instalação já tá bem ok, eu acho que não tem alguma alteração mais expressiva pra fazer no time E vamos nessa, pessoal E vamos lá 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 Aí as duas instalações bem bacanas, galera Galera, vocês viram os uniformes e os rostos, são os pontos que os mais tocos aqui Também o placar tá alterado, cara O placar também ficou bem bonito Mas os uniformes e os rostos é uma coisa que eu mais tenho que dizer, né Cara, em questão ao rosto Tem muitas pessoas pedindo pra eu mostrar os rostos dos times aí, dos principais times Que nem esses dois aí Tão aparecendo Chelsea e Real Madrid Mas isso eu vou fazer durante um ano De acordo com o ano eu vou soltando o quê? Mostrando a face dos Barcelona Mostrando a face do Real Madrid Então, que nem eu fiz o PS 2016 e o PS2, cara Então, se você quer ver, cara Aperta no botão de inscrever Se é a única chance, né Motivar aqui, ó Porque pra não ir ter que fazer todas as partidas Eu tinha um pouco na máquina jogando, né Porque são muitas partidas, cara Então vamos nessa, pessoal Pontapé inicial dado E agora já estamos vindo pro ataque aqui, ó Uh, quase Fica com o Courtois Bora lá Já vem na posse de bola Oi, o Benzema passou aqui livre Vou tocar aqui no cantinho Boa! Gol! Do Real Madrid na final da Champions 1x0 Benzema, cara Olha isso, cara Tá bem legal, mano Esse informe do Real Madrid, cara Deixa aí nos comentários A opinião de vocês, mano Minha opinião ficou bem foda, cara Ficou bem foda, velho Grande jogo, mano Grande jogo Galera, eu não sou tão bom no PlayStation 2 Estou deixando o nível intermédio, né Porque eu não jogo o Play 2, pra falar a verdade Olha o placar, cara Olha o placar aí, ó Que eu tava tocando no ponto pra vocês Aí tá melhor pra ver já Nossa, que finalização O Courtois só defende Trinta minutos já de jogo Duas finalizações Três finalizações Marcamos um gol Olha, cara Quase o Courtois consegue ainda o encaixe Só que Vem descanteio aí, ó Uh, que perigo Ramos Rodrigues de cabeça Levou muito perigo Para o gol de adversário, velho Ó, pessoal Veio pro ataque o Chelsea Vai sair o gol do Chelsea Que bosta de goleiro, cara Gol do Chelsea O Pedro, cara O Pedro, que era do Barcelona Marca, cara Marca o gol Um a um no finalzinho do primeiro tempo Nossa, o que aconteceu com o goleiro ali, mano O que aconteceu com o goleiro, velho Quero entender isso, velho Mano, eu sou Mano, me perdoe, pessoal Eu não sou tão Crack assim no Play 2 Como eu estou no Xbox 26 Então o bagulho fica meio complicado Olha, ó Fui até que um belo gol, né O goleiro falhou 43 minutos Já vai acabar o primeiro tempo aí Ó, vamos ver quantos tempos Dois minutos de acréscimo Vamos ver se dá o tempo de um último ataque Olha a bola enfiada Cristiano Ronaldo não correu, cara Não correu Fim da primeira etapa Nossa, não deu nem tempo de ir um lateral, juiz Pô Acabou Ó, mano, os uniformes estão muito bonitos, cara Deixa aí nos comentários a sua opinião, velho Eu gostei muito dos uniformes, mano É o ponto forte desse jogo Uniformes e as faces, cara Porque são eles que fazem, né É só de alguns jogadores mesmo Que eles não mudam as faces Que já tá licenciado Já tá muito bacana Já tá bem atual, né Algumas faces Tem alguns jogadores que não mudam nunca, né De estilo Mas Em geral, louco Ficou bem bacana Eu não vou fazer nenhuma alteração Porque se nós estivéssemos pelo menos na frente Dava pra deixar o time um pouco mais defensivo Mas o time tá bem Jogando bem ofensivamente Tiramos algumas boas chances Então vamos continuar dessa mesma forma Bola rolando, pessoal O segundo tempo em andamento Olha, fizemos a falta, cara O Madrid Que passe Que bela jogada Ó, abriu Cristiano Ronaldo Chuta Que chute perigoso Pegou meio que errado, né Não pegou da forma que queria Mas levou muito perigo pro Courtois Olha lá Se esticou todo Mas eu acho que era no gol Nem que seja um pouco no canto assim Acho que era gol, hein Eu acho que era gol Aqui, ó Já veio oportunidade pra nós Vamos, louco Eu tenho que tentar aumentar o nível um pouco, né Nossa, cara Tentei chutar De cobertura ali Que eu tava frente a frente com o goleiro Fez a defesa, cara Bom, aí vem cruzamento pra área Muito forte Olha, não pegou em cheio, cara O Benzema na bola Nossa, cara Tô perdendo muito gol Vai, agora eu vou tentar fazer um gol logo Porque, né Tá ligado os focos Pelo menos O bagulho é traiçoeiro, né Nossa, cara Foi bem fácil marcar esse gol, mano Tá no intermédio, Kai Por que o bagulho tá tão fácil assim, mano Vai ver que foi nesse tempo Que eu fui passando esses jogos Aí eu fui melhorando, né Quem vem acompanhando as gameplays Veio que quando eu jogava no intermédio Eu não marcava nenhum gol, mano Agora tá melhor lá O cara ficou parado Será que eu mudei, mano? Tá no intermédio Não é possível, cara Não é possível Eu tenho certeza, mano Eu vou até conferir Olha, mas Cara Isso era um jogo de campeonato, mano Isso aqui é um jogo só pra você É pra eu ser campeão mesmo Mostrar pra vocês Isso é só um gameplay Então não tem problema O negócio fica fácil e difícil, né Mas se fosse um jogo de série mesmo Sem dúvida eu ia aumentar o nível Eu ia fazer alguma coisa Pra melhorar a série pra vocês Nossa Olha, olha Nossa, eu mais um ainda, Kai Benzema Ah, cara Eu devia ter botado num profissional Pelo menos, né Eu não sabia que ia ser tão fácil assim Eu queria pelo menos, tipo, um jogo assim Eu ganhar, tá Eu ganho o jogo Uns dois a um Um a zero, quem sabe Mas que não Tipo, um jogo que eu não perdesse, né Um jogo que eu, pô Dá pra eu ganhar legal Só que tá meio que muito fácil, né Mas no Libertadores, Kai É dois jogos na final Então se eu vou tentar jogar É no profissional, cara Eu vou tentar arriscar Cara, eu não sou muito bom Jogando no Playstation 2 Que não sou jogando o PES 2017 PES 2016 mesmo Não, PES 2016 no caso, né Nossa, cara Que zoado, velho Que zoado esse corto ar ficou, mano Cara Nesse tempo eu tô tentando Dar uns fixos de longe Sei lá Só pra passar um pouco o tempo Mas que é um gol É, né Cara, tá no intermédio, mano Como o bagulho tá tão fácil assim Não entendi Tava com 5 minutos Eu botei até 10 E botei no intermédio Então eu tenho certeza Que o bagulho salvou Se tá 10 minutos Ah, cara Sei lá Eu tô pegando a bola Tô chutando de longe Tô chutando de onde eu peguei Só pra passar um pouco mais de tempo Que quem sabe Fazer um golaço que nem esse, né Tá 4x1 86 minutos já Vai ser legal Eu mostrei mais também Não mostrar Mostrar o placar É claro Mostrar também A entrada Que tá muito legal Os uniformes E também A cerimônia de De campeão, cara Então Muito bacana, cara Galera Se vocês querem que eu faça igual O da Libertadores Porque o da Libertadores Eu não entrei Eu quero ver se tá o novo placar Que nem aquele branco lá Que tá o novo Fox Sports Que acompanha a Libertadores Com o Fox Sports Aí a gente tava aquele placar Branco lá Bonito Loco Quem quiser eu faço aí também Só que vou fazer com o São Paulo, né O time que foi mais longe Na Libertadores Ó, galera É campeão aí, ó Que foda, cara Que foda Galera, deixem nos comentários Se vocês querem mesmo Que eu faça da Libertadores, né Muito legal, mano Vai ser Olha, ó Ó a cerimônia, cara Ó Os caras correndo Cumprimentando Que lonava que tava lá De um canto E apareceu em outro, né Ó, o rosto tá Os outros As faces tão bem Bem legal, cara As faces tão muito bacana, mano As faces só Só que os caras tão entrando Um dentro do outro É, cara Velhos templos Olha o Modric Modric tá muito bacana Tá Aí os caras comemoraram Aí é os melhores momentos Aí depois dos melhores momentos Já vai ter a cerimônia De campeão, galera Então eu já vou me despedindo por aqui Se você ainda quer ver Mais gameplays de eu Porque eu vou soltar Uma maratona gigante De gameplays Ou seja Vou mostrar ainda O Libertadores A Copa do Mundo Eu vou fazer algumas gameplays De algumas partidas Aí umas 10 Umas 15 Sei lá Com o Rafa Tubirama Aqui Eu contra o Rafa Tubirama Vai ficar muito legal, mano Vai ficar muito divertido Nós já gravamos alguns jogos Ficou muito divertido E também Eu acho que Será que tem mais gameplays, cara? Já fiz a Master League Já fiz o Master Lado Quem sabe eu faço da comunidade Também Chame uma galera aí Vai ficar muito bacana Comunidade, mano É um bagulho bem Tem que voltar, mano Tem que voltar E quem sabe também Mostra os estádios Então Cara, é bem completo aqui o canal O canal é bem completo Então, cara Tu gosta de ver vídeo de Playstation 2, mano Vocês vão ver aqui na descrição A playlist De... Cara Nessa playlist, velho Tu só vai encontrar Patch super foda GTA V Tem Mortal Kombat X também Tem FIFA 16 Tem WWE 2K Cara Dá uma passada aí Não custa nada Tá? Como playlist Patch PS2 Curiosos Playlist Tá aí Você vê aí Dá uma passada no meu Facebook também Manda aquele convite de amizade no Face O tal Você também pode me dar dicas, né? Também curte lá no seu fanpage Porque você quer baixar esse jogo, cara? Eu vou postar o link lá É lá que eu vou postar o link Também No Twitter Eu também vou postar o link Então Me segue lá Que eu fiz no Twitter Não falo muito Então não tem muitos seguidores Mas eu tô falando aí pra vocês Dá uma passada nos canais Do Rafa Tubirama E do Codimax Que eles são parceiros aqui do canal É só É só parceiro mesmo Se inscreve lá no canal Eu já enrolei demais Galera Se inscreve Clica no gostei Se inscreve no canal Para não perder as próximas gameplays Falou Até mais E fui Fica de olho aí na cerimônia Final do vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos Aplausos